Como você se sente depois de corrigir o seu filho? Você sabe a diferença entre punição e correção? Se você não sabe, acredito que o vídeo de hoje vai te ajudar com a resenha deste livro Corrige a seu filho, a formação do homem O livro Corrige a seu filho, a formação do homem foi escrito pelo Monsenhor Álvaro Negro Monte que foi um importante intelectual católico das décadas de 30, 60 Como sugere o título, o autor vai argumentar sobre a importância da correção na formação do ser humano Ele começa a obra citando algumas referências bíblicas que deixam claras orientações das escrituras a respeito da aplicação da correção Por exemplo, o que lemos em Efésios 6, 4 que diz E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor Creio que a primeira coisa que seja importante destacar é que o autor faz uma boa diferenciação entre castigo e correção Segundo ele, o castigo normalmente é uma resposta rápida e cômoda aplicado pelo impulso e não pelo uso da razão Como exemplo, ele cita os castigos físicos Diz que sempre que é consultado pelos pais a respeito do castigo físico ele diz que é a favor desde que os pais esperem a excitação passar deixem a cabeça esfriar e só depois, no dia seguinte, já mais calmos chamem a criança para bater nela E ele diz que a reação dos pais é praticamente unânime Todos os pais dizem que isso seria horrível que eles não teriam coragem de fazer isso Então, ele conclui o óbvio Ninguém tem coragem de chamar a criança com a cabeça fria para bater nela porque só se aplica castigos físicos quando não se raciocina Ou seja, essa ação de castigar fisicamente não é fruto do amor mas sim fruto da vingança e justamente por isso não contribui para a educação Muito pelo contrário, atrapalha Já a correção, segundo o autor, possui cinco principais funções E aqui eu acho importante explicar também qual é o papel do educador Ou seja, dos pais Nas palavras do Monsenhor O educador tem o seu papel importantíssimo, indispensável Porque a criança ainda é incapaz de realizar sozinha tão difícil tarefa Mas é apenas um auxiliar A sua função, nem sempre agradavelmente recebida, é ajudar O trabalho decisivo é do educando Ninguém modifica, arrepende, delibera e corrige É ele que se modifica, se arrepende, se delibera e se corrige Ele não conseguirá sem a nossa ajuda Mas o trabalho de corrigir-se é dele De sua compreensão, de sua consciência, de seus esforços Então já que entendemos as diferenças entre punição e correção E compreendemos qual o papel do educador Agora vamos para as dicas práticas Como aplicar uma boa correção Bom, nesta obra, o autor vai esmiuçar bem as maneiras de se corrigir corretamente E também vai nos ajudar a tratar 11 tipos diferentes de defeitos Que nossos filhos podem apresentar Que eu estou deixando aqui do lado Para que vocês possam conferir quais são esses defeitos que ele aborda É claro que eu não teria como trazer tudo que ele vai tratar no livro Por isso eu fiz um resumo com 12 princípios da correção E eu espero que eles possam ajudar vocês Já ir aplicando isso em casa Até que vocês tenham condições de comprar o livro E ler para ter acesso a todo o conteúdo que o autor vai trazer aqui Então vamos lá O primeiro princípio da correção É que ela precisa ser rara O educador deve ver tudo Relevar muito E corrigir quando necessário Ver tudo porque ele precisa conhecer a criança Ele não pode se deixar surpreender por ela Relevar muito porque muitas faltas realmente não têm importância São apenas coisas da idade e passam com o tempo E corrigir quando necessário Porque a correção exagerada também leva à perda de autoridade do educador E isso é prejudicial à educação Número 2 A correção precisa ser justa Ela precisa corresponder à falta As crianças possuem um senso de justiça muito vívido E se elas perceberem que estão sendo constantemente injustiçadas Isso pode gerar uma revolta E se elas ficarem revoltadas A correção não produzirá o fruto que nós estamos esperando Número 3 A correção deve ser amorosa Tudo que envolve a educação é fruto do amor Quando a educação se torna áspera demais Rude demais Ela se torna dolorosa Tanto para quem aplica quanto para quem recebe Por isso, ao corrigir, precisamos fazer isso com calma O educador precisa estar em domínio de si mesmo Ele precisa estar usando a razão Ele precisa ser bondoso com o educando Sempre visando o bem do educando O bem da criança E não a vingança para si mesmo Número 4 A correção precisa ser profunda Existem alguns erros que são ocasionais Que são acidentais E para esse sim A gente pode tratar de uma forma um pouco mais superficial Mas existem falhas que possuem raízes muito profundas E se a gente não ir diretamente na raiz A gente vai ficar incansavelmente tratando de forma superficial Essa falha E ela vai sempre ressurgir Então por isso nós precisamos ir diretamente na raiz do problema Para que isso não aconteça novamente Número 5 A correção precisa ser proporcionada Ou seja, ela precisa estar de acordo com a idade Com a falta E com a pessoa Um erro muito comum de vários pais É tratar todos os filhos da mesma maneira As crianças não são iguais Elas têm as suas particularidades Elas têm as suas diferenças Têm pontos que precisam ser tratados de forma mais concisa Por isso não é certo tratar todos de maneira igual Eles precisam ser tratados de forma singular Número 6 A correção precisa ser contrária à falta Então por exemplo Uma criança que normalmente é preguiçosa Ela pode ser corrigida sendo colocada para organizar o seu quarto Ela pode ser corrigida sendo colocada para fazer atividade física Ou uma criança que é normalmente egoísta Ela pode ser corrigida sendo colocada para fazer algum trabalho social Para ajudar outras pessoas Então como vocês podem perceber Muitas vezes a criança Ela nem precisa perceber que nós estamos corrigindo Às vezes é bom que a nossa intenção de correção nem apareça Número 7 A correção deve ser oportuna Precisamos conseguir identificar qual é o melhor momento para jogar a sementinha da correção Como vimos anteriormente No momento da cólera, da raiva Não é um momento ideal para correção Porque pode gerar punição e não correção Um outro fator importante é o caso das crianças pequenas Crianças muito pequenas não conseguem guardar por muito tempo o que elas fazem Então se você esperar muito tempo para corrigir Provavelmente ela não vai conseguir associar aquela correção ao erro cometido no passado Número 8 A correção deve ser perseverante Os filhos sempre vão falhar Porque eles estão em formação Mas nós pais não podemos desistir com cada recaída Não podemos nos cansar de repetir para eles sempre as mesmas instruções Não podemos desanimar Devemos manter a firme decisão de corrigir os nossos filhos Número 9 A correção deve ser firme É por amor que a correção deve ser firme Segura Decidida E forte Porque não tem nada que impressiona mais negativamente as crianças e os jovens Do que a uma autoridade fraca Número 10 A correção deve ser curta Correções longas demais acabam se tornando punições E o pior Com o tempo a criança vai perdendo a ligação da correção com o erro Mas é claro que também a correção não pode ser tão rápida A ponto da criança mal perceber o erro que cometeu Número 11 A correção deve ser esquecida O educador não deve esquecer as faltas que a criança cometeu E nem o esforço que ele fez para corrigi-la Mas ele não deve ficar lembrando a criança disso o tempo todo Ele deve tratar cada falta como se fosse a primeira Tomando as medidas necessárias para corrigi-la Mas sem ficar colocando vários pesos de outros erros do passado sobre a criança E o último princípio da correção Número 12 É que ela deve ser cristã Uma pessoa secular pode corrigir o seu filho de forma muito bem Usando todas as suas forças para isso Mas uma pessoa cristã Ela tem a ajuda de Cristo Para nós cristãos Cristo não é só um exemplo a ser seguido Mas ele é a própria força É ele que nos ajuda É ele que nos capacita nessa tão difícil empreitada Por isso devemos sempre nos manter em oração Pedindo a graça de Deus para nos ajudar nessa tão difícil tarefa E por fim eu quero deixar um alerta Nas próprias palavras do Monsenhor Álvaro Negromonte Não julguemos, porém Sejam essas fórmulas mágicas que resolvam tudo rapidamente E que, quando não resolverem O caso seja irremediável Não há fórmulas mágicas em educação As soluções rápidas são pedidas, em geral Pelos que não têm tempo a perder com os filhos E por isso perdem os filhos O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Esse livrinho tão fininho Mas com certeza tão poderoso Porque tem me ajudado muito Eu confesso que foi uma leitura até um pouco difícil Porque eu fui muito confrontada Eu percebi que eu fazia muita coisa errada Na hora de corrigir meu filho Mas é bom a gente aprender E corrigir os nossos erros também Para que a gente possa corrigir os nossos filhos Curiosamente, é um livro que se chama Corrige Seu Filho Mas também corrige nós, pais e mães Se você gostou do livro Eu estou deixando o link para compra No primeiro comentário Também na descrição desse vídeo E também estou deixando o Instagram Da Calvary Editorial Que foi quem fez esse trabalho belíssimo Inclusive o livro está muito bonito Olha, tem essa figura atrás Essa pintura, na verdade Aqui atrás E eu estou deixando o Instagram deles Para que vocês sigam Porque eles estão fazendo vários trabalhos legais Tanto a Calvary Quanto a Auster Editora Que eu também já fiz resenha de livros deles aqui Foi uma parceria das duas editoras Que proporcionou esse presente aqui para mim E se você gostou Já sabe o que fazer Deixe o seu like O seu comentário E a gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo Tchau 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 Tchau